Oi, maravilhosas! Como vocês estão? Que prazer imenso mais uma vez estar aqui no perfil da Vólia com vocês. Mais uma vez trazendo minha técnica pra vocês conhecerem um pouco mais. E pra quem não me conhece, prazer, eu sou a Suelen Dantas, mais conhecida aqui nas redes sociais como a Braba dos Alongamentos, esse bordão me acompanha aí desde 2018 pra 2019. Então é um prazer muito imenso estar aqui, né? Ser parceira da Vólia há tanto tempo. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu executo em mesa, tá? Contando bem brevemente o que eu, Suelen Dantas, faço. Eu trabalho 100% com a naturalidade de bordas camufladas. Eu não trabalho com nenhum tipo de decoração. E aí sempre quando eu entro aqui ou, né, faço live, vocês me perguntam, mas Su, como você consegue fazer, né, trabalhar hoje somente com unhas naturais? E realmente eu trabalho só com naturalidade, só com unhas delicadas. Não que decoração não seja lindo, impecável. Eu acho maravilhoso, eu acho incrível. Eu sou fã de quem executa a técnica, mas realmente a naturalidade foi onde eu realmente me encontrei, tá? Então, principalmente, tô aqui pra dizer pra vocês que se tem alguém que se identifica comigo assim como eu, trabalha com a naturalidade, fica aqui nessa live, vai ser muito bacana, vocês vão gostar bastante. A minha técnica, ela envolve redução de tempo. Então, por isso, quando eu vou usar todos os produtos da Vólia, eu trabalho somente com os produtos que têm as tonalidades mais naturais, como, por exemplo, gel base, é... Eu gosto muito do gel base pink, eu gosto de trabalhar com o classic cristal, né, que pra mim é um dos mais lindos que tem. E eu faço uma colorimetria também usando o control cover. O control cover, ele é muito usado... Vou fixar aqui, peraí. Vou colocar aqui. Ver se eu consigo fixar. Pronto. Meu perfil tá fixado aqui embaixo. Bia, obrigada, maravilhosa. O control cover, ele é um gel mais rígido, né, muito usado, na verdade, pra fazer francesa reversa, mais decorações. E eu uso o control cover pra fazer a colorimetria do meu procedimento. Vocês verão que eu coloco, assim, uma camada, eu uso ele como se fosse uma esmaltação mesmo. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu venho com uma técnica muito atualizada, uma técnica que eu tô executando agora, pra quem não me conhece, tá chegando aqui, que eu acabei de ter uma baby, tem 50 dias, sou mãe de 3, tenho 30 anos. Então, é muito, muito prazeroso pra mim estar aqui na minha primeira live, no perfil, depois do perpério, depois aí, dessa última maternidade, dessa última gestação. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu trabalho. Meus materiais já estão aqui, todos separados. Vou arrumar vocês aqui. Ah, muito obrigada. Gente, vou arrumar vocês, tá? Já preparei aqui um cantinho bem lindo pra vocês. Vou dar um zoom aqui bem legal, pra que vocês consigam ver bastante, tá? Vou colocar os meus EPIs aqui, do lado de fora. Colocar as minhas luvas. vocês verão também que eu trabalho de maneira muito simples, sabe? Eu digo simples não na técnica que eu executo, porque tudo precisa de muito estudo, mas eu digo em si na quantidade de brocas que eu utilizo, enfim, vocês verão que eu trabalho assim, bem papum, sabe? bom, vamos lá. Deixa eu arrumar vocês. Deixa eu arrumar aqui o outro pé. Pronto. Tá um ângulo legal, vocês estão conseguindo enxergar bem, perfeitamente. vocês preferem assim ou menos zoom, pra ficar menos, né? Deixa eu colocar uma bovinha aqui na minha modelo, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês se concentrarem. Tá bom assim pra vocês? Então tá. Bom, eu vou começar com uma broquinha. Gente, olha só, essas são as três brocas que eu vou utilizar com vocês. Já tá assim, tá? Já tá todas esterilizadas, vou tirar os comentários. Daqui a pouquinho, tá? Ó, essas três brocas, elas estão esterilizadas. Na verdade, elas só estão assim, utilizadas, porque eu já fiz a unha da minha modelo, já fiz todos os dedos e só deixei um pra preparar e fazer junto com vocês, tá? E aí, quem gostar da minha técnica de naturalidade, depois vai lá no perfil, tá fixado aqui embaixo, unhas da sudantas, pra vocês me conhecerem, tá? Pra vocês conhecerem aí meu trabalho. Bom, então, eu trabalho com essas três broquinhas aqui, é o que eu mais utilizo, tá? Vou usar a melhor lixa do universo, quem usa, quem já usou, sabe do que eu tô falando, é surreal de maravilhosa. A unha da minha modelo, no caso aqui, ela já está, ela já está com uma quantidade de gelbase, de produtos do outro procedimento que ela tava. eu comecei a remover, mas aí eu lembrei, né, que eu tinha live hoje, tá? E aí, eu vim aqui pra vocês, antes de, antes de fazer a live, lembrei, falei, nossa gente, eu não posso tirar, tá? Bom, com a minha lixa manual, tô usando aqui a 220, eu venho fazendo movimentos de leves arranhuras, bem leve mesmo, porque o crucial, gente, não é machucar a unha da nossa cliente, a gente não precisa criar profundidade, a gente faz só de maneira superficial. Vou usar uma broca 720 ou 718 diamantada, lembrando que o que pode ir pra fazer aqui, só tirar o brilho da unha, tá? Bom, aqui no caso, eu venho levantando toda a parte da cutícula, deixando bem bonitona de um lado ao outro, utilizando aí toda a minha, a ponta da minha, da minha broca, sempre deitada, nunca no ângulo de 180, tá? Precisa tirar todo o brilho da unha, a unha precisa, a unha, a unha precisa estar fosca, tá gente? Precisa estar fosca, de um lado ao outro, vamos lá, tiro todo o pó, eu falo que eu gosto de trabalhar com terreno vazio, com terreno limpo, vocês já trabalharam assim? Que é você trabalhar, na verdade, com a sua a sua lâmina toda pronta, eu sou apaixonada por fazer toda a parte da cutícula antes, tá? Ó, pronto, já criei uma profundidade aqui, tá? Pra vocês verem, ó, bem tranquilo, bem rapidinho, vou usar o desidratador e o primer, lembrando que os seus dois produtos precisam estar transparentes, não podem estar com resquício, tá? De pó, então os dois transparentes, porque se tiver contaminado, não faz o efeito dele, tá? Sou aluna de todos os cursos da sua, ela é maravilhosa, maravilhosa, gente, quem quiser que tira os comentários, é só clicar digital, arroba e segurar, tá bom? Aí no de vocês, se eu tirar o comentário, não fica fixado meu perfil aqui pra vocês, tá? Ó, primer, eu vou fazer fibra, tá meninas? sem encostar na cutícula e eu utilizo o primer não ácido, eu só utilizo o primer não ácido, é gente, ó, a Ká falou, é só colocar o arroba como se fosse comentar, mas não manda, tá bom? Não manda, é só colocar, não manda como comentário, é só deixar onde está escrito comentar, só colocar o arroba que some os comentários pra vocês, tá? Vou utilizar o meu gel base pink, que pra naturalidade, assim, eu sou apaixonada, vou fazer toda a aplicação do gel base na minha estrutura da lâmina, de um lado ao outro, ó, bem de um lado ao outro, e antes de levar pra cabine, tá bom, gente, ó, prestem atenção aqui, tá bom? Vamos lá, antes de vocês levarem pra cabine, coloquei a primeira camada, eu venho aqui com uma leve pérola, e eu deposito no meio da minha lâmina, não levei pra cutícula, pra cabine ainda, eu vejo de um lado ao outro onde está meu ponto zero, tá? Ó, de um lado ao outro, encontrei o meu ponto zero, perfeito, agora, eu já deposito a minha fibra, a minha fibra, apliquei, apliquei, tá vendo? coloquei a minha fibra, eu já trabalho com ela, de forma que ela já assenta na minha unha, olha isso, gente, venho de um lado aqui, ó, olha que fácil, venho, aplico bem nos cantinhos, e no outro cantinho, deixo tudo fechadinho a minha fibra, porque se minha fibra esburacar agora na aplicação, eu tenho maior dificuldade na hora do acabamento, tá? Então, eu venho aqui e deposito de um lado ao outro, sem deixar nenhuma lateral sem fibra, porque senão, o que que acontece? Ocasiona dentes, ok? Deixa eu ver se a luz melhora aqui pra vocês, pronto, ó, então, de um lado ao outro, eu venho aqui e deixo bem acentuada a minha fibra, olha como ela fica linda, gente, não fica toda bonitona? Pra quem tá perguntando o meu arroba, tá aqui fixado, tá? É unhas das sudantas, pronto, levo na cabine agora por 60 segundos, então, vocês perceberam que o que eu faço, eu uso o gel base com uma fina camada, depois eu já venho com o gel base estruturando a minha fibra, isso faz com que eu tenha redução de tempo, porém uma redução de tempo saudável, tá? Eu usei o gel base pink, ó, pra naturalidade ele é perfeito, gente, ele dá uma colorimetria linda, 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 pronto, eu vou usar ele agora, pode dar, vou usar agora ao inverso, eu apliquei a minha fibra aqui, agora eu vou fazer ao contrário, isso, eu deixo curar por 60 segundos, gente, olha aqui, a estrutura que a minha fibra já está, ó, sem declínio nenhum, as laterais toda preenchida, olha de cima a simetria, é muito importante vocês, vou até, vou até desativar os comentários nessa parte, é muito importante vocês dedicarem muito na hora da abertura da fibra de vocês e principalmente na hora de depositar a fibra, vocês não precisam fazer de qualquer jeito, porque quando a gente trabalha de qualquer jeito, a gente não chega a lugar nenhum, principalmente aos resultados que a gente busca, então ter delicadeza, se dedicar, fazer todo o passo a passo correto, é fundamental para que você execute uma técnica bem feita, tá? E essa técnica bem feita para a gente executar nada mais é do que dedicação e olhar técnico. Vocês viram que eu não fiz nada de diferente aqui? Eu só apliquei meu gel base e apliquei a minha fibra. Agora, com uma quantidade de pérola mais resuável do gel base, tá? Eu venho aqui e começo a estruturar essa minha unha. Nossa, se estruturar com o gel base, calma, é só para camuflar a minha fibra, ok? Levo para a cabine 30 segundos. Usei o gel base mesmo, tá? Gel base pink, eu usei, fiz uma micro pérola ali para camuflar a minha fibra, porque se eu não deixo ela camuflar, vou ativar novamente, se eu não camuflo ela dessa maneira, quando eu faço o lixamento usando o meu ponto de tensão, por exemplo, que é com redução de produto, o que que vai me acontecer? Vai ficar aparecendo a minha fibra, tá? Então, por isso, eu não gosto. Isso, deixo curar por 60 segundos. Ó, olha como ele fica bonitão aqui, olha isso aqui, gente. O que que é isso aqui? Eu não fiz nada de diferente, só usando os bons produtos e boa técnica, olha isso aqui. vocês conseguem perceber com gel base, tá? Eu não fiz nada, olha aqui, eu não tenho emenda nenhuma de fibra, porque a fibra ela é extremamente fina, ó, show, né? Perfeito. Então, agora eu vim fazendo o corte da minha fibra. Estou amando, minha maior dificuldade vendo assim é bem fácil. Elza, cada pessoa vai ensinar de um jeito, sabe por quê? Porque são técnicas diferentes. Então, cada instrutora que vier aqui vai ensinar de um jeito, porque cada instrutora desenvolveu o seu próprio método. Isso aqui é sobre metodologia. Os produtos da avólia, eles são pra ser usados em cima da lâmina, né? E tem aí o tempo de secagem, o tempo de cura. Só que, o passo a passo cada um vai ser de um jeito, justamente por ser essa diversidade de instrutoras, tá? Ó, a fibra da avólia que eu tô usando sim, gente. Uma dica muito importante que eu quero dar aqui pra vocês, quando vocês forem fazendo, é prestar muita atenção na hora do corte da fibra, tá vendo que eu cortei agora? Por quê, gente? É imprescindível vocês terem cuidado essa dedicação em cada passo que vocês forem executar. Ó, quando eu corto a minha fibra já reta, o menos torto possível, é claro que tá torto ainda, mas o menos torto possível, eu já tenho a simetria da minha unha aqui. Eu já tenho meio caminho andado, tá? Ó, eu já tenho um passaço reduzido aí, coisa que se eu ficar deixando tudo torto, eu não tenho, agora eu vou vir com o blank, no caso, eu vou usar aqui o blank hard na minha estrutura. Eu tô usando assim porque tudo que eu uso é de refil, inclusive já tá até no finalzinho, mas é o gel blank hard, tá? Ó, venho aqui, mas vocês podem tá usando o blank tradicional, o classic blank mesmo. Fiz de um lado, viro a mão dela e vou fazer por baixo. Vocês estão entendendo, gente? Tá dando pra absorver aí? Vocês estão gostando? O que que vocês estão achando? Pra quem não me conhece, eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. E vocês estão vendo aqui de onde? Ó, de um lado ao outro com a mão bem leve e aí eu vou colocar lá um segundinho só pra eu não perder a mão, tá? Só pra eu não perder a mão desse gel. Pronto. Levei pra cabine. Agora eu venho com uma pérola um pouco maior. Não, gente, não é minha primeira vez em live aqui. Eu faço live aqui no perfil da Vole desde 2021. Mas fazia tempo que eu não vinha mesmo, viu? Prometo aparecer mais aqui com mais conteúdo pra vocês. Quem não me segue ainda já vai lá no meu perfil me seguir, hein? É unhas das sudantas. Tá fixado aqui embaixo. Pronto. Levo na cabine. Três segundinhos. Pode dar. E aqui eu vou apertar assim, ó, só no meu ponto zero. Eu não uso, eu não uso curvatura acentuada. Eu não gosto de curvatura acentuada, tá? Então eu não fecho assim. Eu só aperto as minhas laterais, meu ponto zero. Eu selei por baixo, tá? Ó. Três segundinhos. Três segundinhos fico na cabine. Ó. Meu ponto zero de um lado ao outro. Olha como já tá a estrutura. Vocês conseguem ver já? Ó. Pronto. É a braba, os cursos são baratinhos. Ó. Agora eu vou usar o control cover pra fazer aquela colorimetria que eu falei pra vocês. Venho aqui com o control cover. Vou passar ele por cima de tudo. Simplesmente passar. com a mão bem leve. Com a mão bem leve. Lá em cima. E desço. Pronto. Levo pra cabine. dez segundinhos. Desculpa, gente. Ficou um pouquinho fora, né? Me perdoem, mas eu já vi e já... Não vai mais ficar fora. Mas eu só passei, tá? O control cover na lâmina toda que eu puxei muito zoom aqui e aí acaba atrapalhando aqui o desfoque da mesa. Mas desculpa, tá? Ai, já arrumei. Quando eu passo já na minha fibra ela sempre chupa e fica fina. Sim, na verdade ela acaba funilando, né? Você passa e ela fica funilada. O segredo é você chegar, descer um pouco o seu o seu gel base pra que ela cure e não tenha esse problema, tá? De funilamento. Ó. Coloquei o control. Pronto. Agora eu vou vir com o gel que eu mais amo na vida que é o cristal. Olha, esse gel é perfeito. Eu amo trabalhar com ele. Amo, amo, amo. Calma aí, gente. Eu vou fechar a porta ali. Sim, gente. Eu ministro cursos online, sim, tá? Quem tá perguntando. Vou pegar aqui uma pérola não muito grande e eu vou distribuir por toda essa por toda a minha lâmina. Olha só. Primeiro lá em cima depois eu desço. Lá em cima e desço. E aqui eu faço toda a minha simetria. de um lado e do outro. Pronto. Oi, coisa mais linda. Pronto. Levo na cabine por 10 segundos primeiro. Já vou tampar meu gelzinho aqui. Usei o gel que eu usei até agora, gente. Vamos lá. Pode estar aqui. vou colocar minha presilha e vou levar pra cura total de 60 segundos. Usei gel base pink tá? Usei o blank hard e usei também o classic cristal. Foram os gels que eu utilizei. tô levando pra cabine agora 60 segundos. Não, não é banho de gel, gente. É fibra, tá? Eu deixo explicar pra vocês o porquê que eu utilizo 60 segundos de cura total. O meu ponto de tensão pode deixar ele é um ponto de tensão baixo um ponto de tensão com redução de produto. Então, eu sou Ellen Dantas utilizo 60 segundos há muitos e muitos anos, tá? Há muito tempo. E eu só trabalho com ele há 60 segundos, tá? O gel hard esquenta 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 se vocês não trabalharem com ele no lugar certo. Precisa ser somente na borda livre, tá? Ele não pode ter contato com corrente sanguínea. Então, ele não pode ser aplicado em cima da luna somente na borda livre. A presilha é pra cima, tá? Eu não gosto de utilizar a lanterna, não tenho esse hábito. Tinha que dar pra colocar essa live no Brava Privado. Ah, Polly, você é aluninha do Brava Privado, amor? Justo, né? Eu vou gravar pra vocês, tá? Semana que vem eu vou pra esnalteria ou até amanhã mesmo eu subo essa aula pra vocês lá. Ó, tirei a minha presilha, saiu da cabine, eu venho aqui, dou uma borrifada. Por que que eu dou uma borrifada? Ó, porque eu vou dar o choque térmico pra essa unha não dilatar. Ó, 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 gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Olhem só a estrutura dessa unha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Opa! Ó, não vou desativar pra vocês verem. olha essa estrutura aqui. Olha essa estrutura aqui. De um lado ao outro. Vocês acham que vocês acham que eu vou ter aqui vocês... Não, tá 100% seca, tá? Totalmente sequinha. Ó o barulhinho. totalmente sequinha. Vocês acham que aqui eu vou ter muito, é... muito trabalho? Não vou ter trabalho nenhum, gente. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Gente, eu não vou desativar os comentários porque o meu arroba tá marcado aqui pra vocês, tá? Então, se desativar o comentário, vocês não conseguem me achar. E eu tô passando um passo a passo tão certinho, tão legal que não tem como vocês não aprenderem. Ó, lixei ponta. Calma, gente. Calma, calma, tá? Ó. A parte de cima não tá mais larga, não. Tá na simetria perfeita. Olha só. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Tá? Tem alguma coisa batendo no microfone? Não tem não, Nanda. Ó. Vou lixar a ponta. Gente, esse tempo que eu utilizo é o tempo do meu método, tá? O tempo que eu utilizo em mesa há muitos e muito tempo, tá? É, gente, aí vai ter acabamento. Nem terminei. Parece que tá com acabamento, né? Mas eu ainda nem acabei. Vocês não deixam, gente. A gente que é instrutor, às vezes, a gente fica meio perdida, sabe? Que vocês, às vezes, não deixam a gente nem finalizar. Vou vir com uma broquinha de tungstênio. Tungstênio. Vou começar na parte de cima primeiro, principalmente laterais. Um, dois, um, dois. Lá na parte de cima da minha cutícula, eu não utilizo excesso de broca, tá? Eu utilizo pouquíssima, pouquíssimas brocas. O meu arroba, gente, é unhas da sudantas, pra quem tá perguntando aí, ó. Vou tirar o excesso do meu produto. do meu produto. Pronto. Vou desativar os comentários. Ó, esse aqui que eu tô usando é o Beltec. O motor que eu tô utilizando. de um lado ao outro. Broquinha umbrella de tungstênio, sempre, tá? Sempre utilizo a umbrella de tungstênio, que é a que eu mais gosto. Eu não faço curvatura acentuada. Como eu disse pra vocês, eu trabalho somente com a naturalidade. Eu não trabalho com decorações, tá? laterais. Pronto. Agora eu venho aqui dando mais uma verificada. Tá reto? Tá reto. Então eu posso permanecer aqui. Vou vir com uma broquinha diamantada pra dar um acabamento que eu amo diamantada. Com a ponta reta pra fazer esse acabamento aqui, ó, superior. Porque daí eu consigo chegar bem lá na minha cutícula. E deixar a minha unha toda nivelada. vocês podem utilizar as brocas que vocês têm mais costume, mais hábito, tá? Pronto. vou usar uma lixa buffer agora pra ver como que ficou a minha estrutura. Lembrando que excesso de lixa buffer abre o top coat, tá? Então sempre trabalhar sem excesso de nada. Sem excesso de produto, sem excesso de lixamento. de um lava o ombro. Olha que coisa mais linda. Linda, 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 linda. E venho usando o meu top coat aqui no caso, eu vou usar o top coat cover. vou limpar a minha lâmina. Gente, olha isso. Ó, vou até ativar os comentários aqui. Olha que coisa mais lindinha. Retíssima, tá? Sem ápice, ó, retíssima. vou passar o top coat agora, tá com pouca iluminação. Gente, sério, eu tô com dois soft box aqui, misericórdia. Calma aí, deixa eu ver se melhora assim. Foi prep, tá? Ó, passei o top coat cover que eu vou utilizar. De um lado ao outro. De um lado ao outro. Bem perfeito. top coat não se aplica de qualquer jeito, tá? Principalmente o que tem cor. Ó. Vou ativar comentários. Pronto. Levo na cabine. E aí, o top coat, eu deixo uma cura de 120 segundos. Por que que eu deixo cura de 120 segundos? porque eu gosto dele mais vitrificado, né? E o top coat, o segredo do top coat é vitrificar ele, tá? Ai, ai. Enquanto tá na cabine, eu vou ativar os comentários. Esse cantinho que parece colamento. Ah, isso daí é da lâmina dela mesmo, meu amor. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Calma aí, tá saindo da cabine. Eu já mostro pra vocês. Então, eu utilizei, só relembrando, ó, utilizei um pincel numeração 4, tá? Eu não reponho fibra na manutenção, tá? Usei o desidrate e o primer não ácido. Não tem nenhum perigo de descolamento, nem há nada, 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 nada. Usei o gel base pink, tá? Eu passo a broca por baixo, mas eu passo depois o top coat. Ó. O gel classic que cristal. Sim, meus cursos têm certificado, gente. Eu faço embaixo, gente, é só aguardar que vocês verão. Peraí. Vocês são muito aceleradas. Ó, fiz aqui aquela parte da camuflagem com o control cover. Como ficaria a borda na manutenção? Normal, é só fazer a bordinha na manutenção, meu amor. e é isso. Ah, e pra borda eu usei o blank, tá? Vamos lá. O primer com ácido é somente resolvido. Amo essa braba. Ellen, maravilhosa. Qual o valor cobrar nessa unha? Angélica, acho que é Angélica, né? Meu amor, você tem que analisar muito onde você mora, quais os valores que o pessoal da sua região cobra. ó, gente, agora eu venho aqui depois do top coat, lixo as laterais novamente, lixo ponta mais uma vez pra deixar a simetria impecável, tá? E agora sim, gente, tá com baixa iluminação, será? será que aqui é um? Ó, e agora eu venho fazendo o acabamento por baixo. Peguei a broca errada, galera. Vou pegar a umbrella, tá? 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 Ó, vou usar a umbrella de tungstênio, vou fazer aqui a parte de baixo, depois do top coat, tá, gente? Pronto. Ó, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, olha só a parte de baixo do meu alongamento. ó, essa é a parte de baixo do meu alongamento, pra vocês que estavam perguntando, ah, não tem acabamento, você não vai dar acabamento? Olha isso, impecável, eu nem preciso me preocupar com acabamento na parte inferior. Venho aqui com aquela broquinha que eu utilizei de amantada, de ponta reta, quadrada, e aqui eu utilizo pra fazer também a limpeza por baixo, ó. Pronto. Pra quem tava achando que eu não ia fazer, ó, venho aqui com o meu, ó, venho com o olhinho e eu vou passar com esse aqui, tá, gente? Que eu gosto de trabalhar com ele pra não ter excesso. Tiro aqui e agora eu venho hidratando essa unha, essa cutícula, essa parte de baixo sem deixar excesso, tá? Pronto. E aí? vou ativar os comentários. E aí? O que que vocês acharam? Gostaram? Me contem aqui nos comentários. O áudio, gente, é o Instagram que tá boicotando a gente, hein? A broca que eu utilizei é uma broca diamantada, ó, de ponta quadradinha. Tá vendo? E aí, vocês gostaram? Acharam bonita? Eu não passo top coat embaixo, tá? Não passo. Muito rápido, né? Muito rápido, gente. Não dá nem tempo. Olha isso. Bem bonitinho, bem linda. Então, vamos lá. Calma aí agora. Deixa eu aparecer aqui pra vocês, soltar esse cabelo. Ó. Muito linda, né, gente? Ó. 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 Vê se dá pra ver. Tá vendo? Não tá dando, né? Tá desfocando muito. Mas vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui. Um filtro, né? Porque vocês não são obrigadas a me ver. Pode passar o top coat transparente embaixo, sim, gente. O que vocês acharem melhor, tá? Pronto. 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 Finalizei a nossa unha. Vou até colocar aqui no tripézinho pra conversar com vocês. Um assunto muito bacana. O que vocês aprenderam aqui hoje comigo dentro desses 20, 30 minutinhos foi a minha metodologia. Está sem som. Voltou? Voltou o áudio? Me responde. Ai, gente. Por que será que está sem som? Está com som? Tá. Bom, vamos lá. O que vocês aprenderam aqui comigo... Gente, eu não vou vender curso pra vocês, tá? Já quero deixar bem claro aqui. Mas eu quero conversar com vocês uma coisa muito rápida. O que vocês aprenderam aqui nessa live junto comigo foi o passo a passo do método que eu, Suelen Dantas, trabalho em mesa. O que eu executo todos os dias quando eu atendi em mesa. Hoje, meus horários são reduzidos porque eu acabei de parir, né? Tem 50 dias que eu tive uma neném. Então, o que eu quero transmitir pra vocês aqui nessa live o que eu quero passar pra vocês. Todas as vezes que vocês entrarem aqui no perfil da Volha, vocês absorvam todos os tipos de conhecimentos, todos os tipos de dicas, todas as técnicas e vocês executem aquelas que vocês se identificarem. Vocês não são obrigadas a se identificar com todas as profissionais, todas as metodologias que vão ser dadas aqui no perfil da Volha. mas vocês podem simplesmente, simplesmente, absorver cada detalhe de cada profissional que vai estar aqui dando tempo, se dedicando pra estarem aqui com vocês. Então, valorizem muito porque isso é muito, muito importante e aqui no perfil vocês têm praticamente dicas gratuitas todos os dias através do perfil da Volha. Então, valorizem isso e eu fiz a técnica pra vocês aqui de naturalidade. É o que eu trabalho em mesa, como eu falei pra vocês, eu não trabalho com decoração. Eu só trabalho com esses três tipos de gel, são os que eu mais trabalho na verdade, tá? Eu trabalho com todos os tipos de extensores que são mais vendidos em mesa na minha cidade. Então, eu trabalho com fibra, trabalho com tips, sou reconhecida por trabalhar com tips, inclusive, e quero falar com a equipe da Volha pra eu trazer tips aqui pra vocês porque toda vez que eu faço, eu faço fibra e eu sou apaixonada por tips, eu comecei no mundo das unhas com a tips e trabalho executando a naturalidade na tips. Trabalho com soft gel também, trabalho com esses três tipos de extensores. Se vocês quiserem me conhecer mais, vai ser um prazer. Lá no meu perfil é um real life, sabe? Eu posso de faxina até unhas e um pouco da minha vida de instrutora. Eu ministro o curso em todo o Brasil, então, todo mês eu tô em uma cidade, em uma capital, em um estado aí, ministrando o curso pra vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado, foi uma honra estar aqui com vocês. Me peçam mais aqui no perfil da Volha, tá? Manda lá no direct falando que quer mais a unhas das sudantas aqui, que vai ser um prazer imenso fazer mais lives pra vocês, trazer mais conteúdo pra vocês e estarmos juntas, tá bom? Um beijo pra vocês e espero todas que estavam aqui lá no meu perfil. Agora serão todas muito, muito, muito bem-vindas. Um beijo e Volha, mais uma vez, muito obrigada. E aí,